Os cantores de karaokê tiveram a oportunidade de participar do torneio 4 Regiões, realizado no último sábado. O departamento de karaokê da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira promoveu o torneio 4 Regiões de Campo Grande. Para entrevistar os cantores, o TVNK contou com a colaboração do empresário Cláudio Tsutsumo Aikawa, presidente da Associação Nipo. A participação de convidados especiais de outras cidades ajudou a elevar o nível das apresentações. A participação de convidados especiais de outras cidades ajudou a elevar o nível das apresentações. Olá, eu sou o Tsutsumo Aikawa, vice-presidente da Associação Nipo. Estamos entrevistando o Yujiro Matsuo, de Bonito, um dos melhores cantores do estado aqui. Yujiro, o que te traz a viajar de Bonito a Campo Grande para o nosso campeonato aqui? É, primeiro que o pessoal do karaokê aqui, né, de Campo Grande, a colônia, né, como lá em Bonito não tem essa, tipo, caicã, essa, esse tipo de evento, né, karaokê, essas coisas, não tem em Bonito. E como eu gosto de cantar bastante também, juntando tudo isso a gente faz um sacrifíciozinho para vir até aqui, né. Mais uma vez estamos aqui prestigiando o 16º torneio de karaokê, quatro regiões de Campo Grande. E eu fiz questão de vir porque eu acho que a gente tem que prestigiar o que é bom, né. Então, estamos aqui mais uma vez, espero que a nossa região ganhe. Eu sou médico, infelizmente não sei cantar, né, como o marido da Xizu que eu trago aqui para ela prestigiar esse evento sempre aqui em Campo Grande. Aqui em Campo, cantar faz bem para a saúde, infelizmente tem certas pessoas que não tem condições e eu sou um deles. Ó, foi ótimo, me diverti bastante, aqui vale tudo, hoje vale tudo. Fui jurado, fui cantor, agora vamos ver o resultado. Eu acho que nosso grupo aí, eu não sei qual, acho que é um, grupo um, acho que é, são quatro regiões, são um, dois, três, quatro, o meu eu acho que é um, eu acho que vai ganhar, viu. Vamos torcer, obrigado, viu. A diretoria do departamento de karaokê vem incentivando as famílias a trazer as crianças para ir se acostumando com o palco. O Itaú entrevistou uma das promessas de Santo Mirim. Estamos aqui com a Fernanda, uma das nossas melhores cantoras, ela deu um show hoje, né. Eu quero, com quantos anos você começou a cantar? Eu comecei a cantar com dois anos e meio, aqui na Nipo, e venho participar porque é bem legal. Além das jovens promessas, o torneio em quatro regiões, fez retornar ao palco o cantor Milton Kurachi, procurador do estado de Mato Grosso do Sul e colega do repórter. Eu acredito que já faz uns 30 anos que eu parei, né, que eu não treino mais, mas sempre é hora de voltar, né. Então, aqui estou prestigiando o festival de karaokê e espero que eu consiga cantar tranquilamente. A empresária Meiri Asuda, voluntária do grupo Hosokai, interpretou uma canção muito popular no Japão. Eu sou da equipe do Niku, que é o 2, amarelo. Hoje a nossa turma veio quase completo. Nós esperamos ganhar, ainda não saiu o resultado e espero convidar vocês para vir outras vezes, que o karaokê é uma diversão, é uma terapia. Venha participar, você vai ver que é um ambiente gostoso, venha fazer amigos, vem curtir com nós essa tarde, tá bom? A cantora Atene Lin foi convidada a atuar como jurada neste sábado. O TVNK aproveitou seu domínio do idioma japonês para ouvir a professora Yuka Kobayashi, que fez sua estreia no karaokê da Nipo. Bom, segundo o que eu fiquei sabendo, ela veio para a Visconde e, ao mesmo tempo, ela fazia parte do pessoal do grupo de Yosakoi no Japão durante 13 anos e também do Taiko. Então, ela veio recentemente, está gostando do Brasil, que eu já tive a oportunidade de conversar com ela, muito simpática. E aí ela está muito animada para prestigiar a Associação Nipo durante os dois anos que ela vai ficar aqui. E aí eu sou Yuka e eu sou do Japão e eu vou ficar aqui no Campo Grande por dois anos e ainda não entendi todos, né? Eu ainda agora aprendendo português e... Também como jurado, o médico especialista em cultura okinawana, o cantor Tsutomo Fukushi, foi entrevistado pelo nosso repórter. Já faz quantos anos que já está de jurado aqui? Quanto tempo já canta karaokê também? Assim que cheguei aqui em Campo Grande, em 1999, fui convidado, muita honra para a gente, né? E como eu gosto muito, eu não sei. O meu pai era músico, então eu fui colocado desde precocemente, né? Quatro anos na idade e fui no Japão, isso. Então, aí depois eu comecei. E o ambiente, eu gosto muito do ambiente. Principalmente descendentes que estão bem dinâmicos, né? Então eu que tenho que agradecer a gente que sei naturalizado, mas meu coração é meio dividido. O Japão é aqui. Mas eu gosto muito daqui, pessoal daqui. A cantora Meire Okabayashi foi apresentadora da maior parte dos concorrentes. A cantora Meire Okabayashi foi apresentadora da maior parte dos concorrentes. A cantora Meire Okabayashi foi apresentadora da maior parte dos concorrentes. A cantora Meire Okabayashi foi apresentadora da maior parte dos concorrentes. A cantora Meire Okabayashi foi apresentadora da maior parte dos concorrentes. A cantora Meire Okabayashi foi apresentadora da maior parte dos concorrentes. A cantora Meire Okabayashi foi apresentadora da maior parte dos concorrentes. Muito obrigada. O ex-presidente da Associação Campo Grandense e Beisebol, Otacilo Sakai, compareceu para prestigiar o evento da NIPO. Estamos entrevistando o senhor Otacilo Sakai, que é da Associação Campo Grandense e Beisebol, mas está sempre prestigiando nossos eventos aqui da Associação NIPO. O senhor Otacilo Sakai é um dos melhores cantores aqui também do estado, né? É um privilégio estar assistindo as suas apresentações. Já faz quanto tempo que você já canta karaokê? Já há mais ou menos uns 5, 6 anos já, né? E sempre, se tiver chance, a gente está participando para divertir também, né? E parabéns pelas organizações do NIPO aqui e TVNK sempre dando a cobertura nesse evento do NIPO, que é muito pouca colaboração, mas a TVNK sempre colaborou. Parabéns, TVNK. Eu espero continuar sempre esse evento e apoio também pela sociedade NIPO. Parabéns. Primeiramente, eu quero parabenizar os organizadores, a comissão organizadora do evento e aproveitar a oportunidade de dizer a todos vocês que estão bastante satisfeitos com o evento. Eu acho que tem muita disparidade no karaokê que você vê, que nem o Nilton Kurashi, por exemplo, é um cara fora de sério. Eu acho que é um dos grandes cantores que nós temos aqui no estado. Então, eu acho que é interessante a gente vir participar. Eu fui convidado pela Naui Holanda, então estou aqui participando de um com você. Espero poder contar com todos vocês. Obrigado a você, Sussumo, TVNK e Bernardo. Agradeço a toda a oportunidade. Obrigado. O diretor do departamento de karaokê, responsável pela realização do torneio, foi entrevistado pelo nosso repórter. Bom, eu, com grande surpresa, nós recebemos muitas inscrições. É um evento, primeiro evento do ano de 2019. E foi realmente surpreendente o número de cantores inscritos. E eu acho que isso aí é muito bom. Eu acho que é um começo, um recomeço do nosso departamento de karaokê. Ao final da conversão, Paulo Niu Sussumi convidou ao palco um representante da equipe vencedora. Em primeiro lugar, região 3, azul, 356 e 880. E pedimos a presença de um representante da região 3 para receber o troféu. Parabéns a todos os participantes do karaokê da Associação Nipo Brasileira.